Leonardo Silva Revisorio Revisorio Olá, cá estamos. Tínhamos combinado esta conversa à distância. Fomos trocando algumas ideias intermediadas. Estávamos em pontos diferentes do Globo. Mas é sobre o Globo que também vamos falar e sobre as consequências desta Primeira Guerra na Europa numa era diferente. Na era da internet, das redes sociais, da comunicação mais fácil, não vou dizer informação, mas comunicação mais fácil, que nos obriga também a questionar como é que as notícias são feitas, como é que a informação nos chega e que responsabilidade é que tem hoje um jornalista perante esta circunstância. Um pouco a partir da tua experiência, gostava que partilhasses connosco o que é esta nova responsabilidade do jornalismo nesta altura. Eu, quando era criança, os meus pais ofereceram-me um Globo. Por acaso foi curioso, nós não combinámos nada. A única coisa que combinámos é que isto ia ser tudo improviso. E falaste no Globo e eu lembrei-me logo, quando era criança, eu já sou muito velho, já tenho 56 anos, quando ofereceram-me um Globo. E a grande novidade do Globo é que tinha uma lâmpada no núcleo. Ou seja, à noite, quando eu ia para a cama, tinha o Globo na mesa de cabeceira, ligava à luz e, até adormecer, ia girando o Globo iluminado e ia vendo os países e os continentes. E sempre me interroguei porquê é que nós tínhamos fronteiras. Para mim, criança, não fazia sentido nenhum haver fronteiras no mundo. Claro que fui crescendo e fui percebendo que as fronteiras marcam posições territoriais, políticas, económicas, culturais. E fui aprendendo que elas, de alguma maneira, são necessárias. Eu acho que o ensaio da União Europeia faz com que a moeda única a não usarmos passaporte cria ou acaba um bocado com esse tabu. Mas a primeira coisa que vos queria dizer, até porque isto é um tema muito sensível à Ucrânia, é que, tendo fronteiras, nada justifica um país invadir outro país. Queria só deixar isso bem claro, porque as posições sobre a Ucrânia estão muito extremadas. Tornei-me jornalista porque sou um homem de causas. Tornei-me jornalista porque, para mim, ser jornalista é uma missão. E passo a explicar porquê. Há vários jornalistas, há vários tipos de jornalismo, mas, para mim, o jornalismo é estar com as pessoas. Não é estar na redação. Não é estar a ler os twitters dos políticos. Não é estar a picar o que o jornal A, B ou a televisão C disse. É estar com as pessoas. E, quando digo estar com as pessoas, é estar com as que estão mais necessitadas. E não é por acaso que eu fui um voluntário para ir para a Ucrânia. Eu fui dos primeiros jornalistas portugueses a ir para a Ucrânia, quando a guerra rebentou. Nos primeiros, infelizmente, só estive lá há 15 dias. Nos primeiros 15 dias não foi fácil. Eu também escrevo, também gosto de escrever, além de fotografar. Todos os dias publicava as chamadas crónicas de guerra, que eram da Ucrânia com amor. e o que eu senti foi... Na altura, até escrevi uma crónica que dizia não queiram ler a almofada de um jornalista. Porque é na cama que nós, jornalistas, levamos tudo. Levamos o que vimos e o que não queríamos ver. Levamos todos os sentimentos. Levamos o que as pessoas nos contam. Levamos as imagens que eu sou obrigado a fazer com uma máquina fotográfica. E é na cama, no nosso sossego, naquele caso, no recolher obrigatório, completa solidão, com a luz apagada do quarto, porque não sabíamos se podia, de repente, entrar alguma bala pela janela. No completo silêncio, as únicas vezes que o sono era interrompido era quando tínhamos que ir para o bunker, porque as sirenas tocavam. Mas era lá que eu refletia sobre o que é isto, o que é que nos está a acontecer. E o meu papel, enquanto jornalista, enquanto um homem de missão, era reportar o que via. Sem propaganda, seja ela de onde vier, não vamos pensar que só há propaganda de um lado. Há propaganda dos dois lados e muita. Aliás, em termos de comunicação a guerra, se eu estiver a prolongar, interrompo. Eu começo a falar e lá se vão os 12 minutos. Os jornalistas normalmente são péssimos entrevistados. No teu caso, está assim muito fácil. Mas, a partir dos massacres de Buxa, em termos de comunicação as coisas mudaram radicalmente. Os primeiros 15 dias, nós não fomos para a parte russa, como é óbvio, não conseguiríamos sequer entrar. Até como o meu diretor, quando ele me telefonou de manhã, e aí eu a caminho do Porto e disse Adriano, vais hoje para a Ucrânia. Eu disse, mas vou para a Ucrânia como? Então os capacetes, os coletes. E a única coisa que me disse foi, olha, tu és ocidental, ninguém te faz mal. Enganou-se. Já lá morreram 5 ou 6 jornalistas. Mas, o que eu senti naquele momento foi que a guerra é uma coisa horrível e, como nós costumamos dizer em bom português, quem se lixa sempre é um mochilhão. E eu estive sempre do lado do povo. O povo ucraniano assistia a coisas horríveis das pessoas nas tentativas de fuga, nos deslocados e nos refugiados, nos bombardeamentos, as pessoas desesperadas, nas mortes, nos funerais, nos enterros, pessoas velhas, novas, crianças, tudo um pouco. Mas estava só voltando um bocadinho atrás. Não queres interromper? Quero depois mudar para uma segunda pergunta. Mas a guerra, em termos de comunicação, mudou radicalmente a partir dos massacres de Buxa. Ou seja, aqueles primeiros 15 dias que eu estive lá tínhamos imensa dificuldade em trabalhar. Principalmente as pessoas da imagem. Não podíamos fotografar instalações militares, não podíamos fotografar militares, não podíamos fotografar os bunkers. Havia uma série de limitações ao nosso trabalho. Éramos constantemente interrogados na rua, perguntavam-nos quem nós éramos, éramos jornalistas, viam o passaporte, encostavam-nos a uma parede, fotografavam o passaporte por baixo do nosso queixo e fotografavam a nossa cara. Às vezes íamos até à esquadra, viam-nos onde é que nós já tínhamos andado. Foi curioso que o meu passaporte tinha que educar, tinha lá há pouco tempo, que o outro tinha vistos da Rússia. E eu só pensava, se eu tivesse trazido o outro visto, de certeza que ficava já engavetado, porque se desconfiavam. Foi um momento muito marcante para os ucranianos, porque desconfiavam que qualquer pessoa que for estrangeira era um agente russo, era um infiltrado russo. Deixa-me aproveitar essa deixa precisamente para te perguntar isto. Nós temos uma visão sempre, já te disse isto, que é muito humana de dividir as desgraças entre os bons e os maus, entre os opressores e os oprimidos. A comunicação que tem sido feita em torno da guerra na Ucrânia também nos ajuda a ter esta leitura muito fácil. Pode uma guerra como aquela que viste ter uma leitura tão simples? Não, não pode. Claro que não, não pode. Aquela guerra não é de hoje. Não é de 80 e tal dias atrás. Aquela guerra já vem de 2014. Portanto, é uma coisa que se vai arrastando com o tempo. Agora, as bombas, eu costumo dizer que não há bombas más e bombas que são de algodão doce. Tanto bombas de um lado como de outro matam e não escolhem os algodões, não escolhem as pessoas. Acontece. Agora, que nós ocidentais recebemos a informação, eu próprio, quando estive lá assim o fiz, recebemos a informação de um lado. Se nós agora nos conseguíssemos teletransportar para Moscou e fôssemos ver a RT, se calhar teríamos uma informação completamente ao contrário do que nós estávamos a assistir a outra guerra. Uma informação completamente ao contrário. E, pegando no que eu estava a dizer, a partir do momento dos massacres de Buxa, começou-se as forças ucranianas a perceber o poder da imagem, o poder da comunicação do que estava a acontecer e tinha que se denunciar, ainda bem que se denunciou. E então começaram-se a organizar os chamados tours de imprensa. Há imagens incríveis de corpos queimados, empilhados, em que depois têm uma baia à volta e estão para aí 10, 20, 30 jornalistas, câmeras e fotógrafos a fotografar aqueles mortos. Começou-se a organizar então esses hitos que nós dizemos na nossa gíria, esses tours para a imprensa, ou seja, os jornalistas, para o bem e para o mal, são guiados. São levados a ver o que, naquele caso, interessa a um dos lados. De certeza que do lado russo, com os jornalistas russos e não só, de certeza que acontece o mesmo. É muito difícil trabalhar numa guerra pelo simples facto que nós podemos levar um balázio, não é? É tão simples como isso. Nós podemos ir na rua e, de repente, caímos para o lado. Temos agora o caso das jornalistas israelitas, não é? O que aconteceu? E na Ucrânia já foram só 5 ou 6 jornalistas que morreram. Portanto, é natural também que os próprios jornalistas se protejam perante uma força. Neste caso, é a força que está a ser ocupada. Depois temos outra escala de grandeza, se quiseres falar nisso. É a última escala. Que é a CNN desta vida, não é? Que vão com uma equipa enorme em que levam até militares na reserva que os protegem e que os ajudam na tentativa de serem mais autónomos das forças, neste caso, das forças ucranianas. Deixa-me aproveitar os últimos segundos que já não temos. Para recordar... Só faltam 5 segundos. Para recordar que estão a passar imagens fruto do teu trabalho. E nesses poucos segundos... Talvez a pergunta mais difícil, que não tem a ver com a tua experiência, mas que futuro é que vês para este conflito e para aquelas duas nações que têm laços tão fortes e agora a separação tão violenta? Eu acho que é uma pergunta muito difícil, porque nem o Putin nem os elencos têm a resposta. Portanto, se eles não têm, eu também não a tenho. O que eu quero, desculpem, é que nós vivemos em paz e em sossego, seja na Ucrânia, seja na Rússia, seja na Palestina, seja em Portugal, seja nos Estados Unidos, seja na China, seja onde for. Ou seja, eu quero ligar o meu globo e ter um mundo livre. E isso é o mais importante. E deixem-me só fazer uma ressalva. Eu sei que vocês vão bater algumas palmas, mas não batam as palmas para mim. Batam as palmas para Alice Sousa, a nossa poetisa, que foi brilhante. e ela, sim, incorpora o mundo que eu desejo e o mundo para que eu luto. Obrigado. Muito obrigado, Adriano. Foi um privilégio. Obrigado.